Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Na Ponta da Língua e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Como vocês me pediram muito, vocês demonstraram através das visualizações, os likes, comentários, eu tô trazendo mais um vídeo hoje de amigo. O vídeo passado foi eu pedindo pros gringos lá, né, os adolescentes e tal, avaliarem meu inglês, dar uma nota pro meu inglês, a opinião deles, será que foi em vão tudo que eu aprendi até agora? Vocês gostaram bastante, vocês se amarraram nesse formato mais informal, né? Então hoje resolvi tá trazendo de novo, fui lá ver qual que era desses gringos aí, né, alguns não estavam muito pro amor, estavam meio pra guerra, como vocês puderam ver aqui no título. Então não vou enrolar mais muito não, eu sei que você quer ver o vídeo, então vamos lá, acompanha aí, fica até o final, valeu! Não, não é? Realmente? Você parece que você é 50! Não, eu não acho que é. Como você normalmente chama seu país, como os EUA, os EUA, os EUA, América ou o que mais? Eu não sei. Não sabe como você chama seu país? Não, eu não. Eu só digo Pansíbania. Eu estou recolhendo agora para o meu canal no Brasil, se você não interessa, posso postar lá? O que? Meu canal no YouTube, eu estou recolhendo agora para o meu canal no YouTube. Oi! Oi! Como você está? Bom! O que é isso atrás de você? A flaga? A flaga? Oh! Eu pensei que era algo sobre o Trump, mas não sobre o Trump. Não, mano, eu acho que o Trump é muito bom. Sim, sim, sim. Você é canadiano? Sim. Oh, legal. Então, eu tenho uma pergunta para você, certo? Você conhece a cor da flaga brasileira? Não. Não? Não? Realmente? Sim. Oi! Você parece que é Roderick! Quem é isso? Olha o Roderick, da Diário de um Wimpy Kid. De onde você está? De onde você está? Eu sou de Brasil. Oh, que é incrível! Eu amo o Brasil. Sim. De onde você está? Ecuador. Então, você disse... De onde você está? Eu sou de Itali. O que é você? De onde você está? De onde você está? Eu sou de Itali. Oh, ok, ok. Itali, certo? Sim. De onde você está? Eu sou de Brasil. Então, você conhece a cor da flaga brasileira? A cor da que? A flaga brasileira. Sim. É verde, azul e azul. E? Outro. 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 Sim, eu sou ótimo. Então, de onde você é? Eu sou de Georgia. Oh, legal. Eu tenho uma pergunta para você. Você tem uma pergunta para mim? Sim. O que é? Como você normalmente chama seu país? Como os EUA, 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 EUA. Eu não sei. Eu não digo os EUA, porque isso é uma coisa de amigos. Eu digo... Eu só digo os EUA ou EUA. Depende da frase que eu uso, sabe? Você sabe a cor da flaga brasileira? Sim. Verde. 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 Verde? Não. Verde. Verde. Não. Verde. 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 Sim, não tem problema. Espera, eu tenho uma pergunta... Espera, eu tenho uma pergunta para você. Espera, por favor, não esqueça. Você sabe a cor da flaga brasileira? O quê? 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 O que? O que? O que? O que? O que? O que? Eu estou reclamando agora para o meu canal no Brasil. Se vocês não se preocupem, posso postar lá? Claro. Você gostaria de conhecer o meu canal? Sim. Espera. O que é? Eu disse para vocês. Ok. Ok. Obrigada. Obrigada. Oi. De onde você está? New York. Então, como você normalmente chama o seu país? O que você gosta? Estados Unidos? Estados Unidos? Estados Unidos? Estados Unidos? Eu não sei. Oh, não. Eu estou reclamando agora para o meu canal no Brasil. Se você não importa, posso postar lá? Eu posso te dizer o meu canal no Brasil. O que? Eu tenho um canal no canal. Eu estou reclamando agora. Agora. Se você não importa, posso postar essa parte? Eu posso te dizer o meu canal no Brasil. Oh, sim. Claro. Oh, meu Deus. É você de novo. Eu vi o vídeo. Oh, meu Deus. Eu te lembro. Isso é louco. Eu assisti o seu vídeo também. Oh, meu Deus. Isso é incrível. Você de novo. Eu estou reclamando agora. Eu estou reclamando agora. Posso postar novamente? Sim. Sim. Tchau. Obrigada. Tchau. 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 Muito bem. Você sabe a cor da flaga brasileira? É verde? 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 Não, não. Não é verde. Verde? Sim, sim. Verde. Porque. Eu sei. Eu sei. Verde. Eu dei deitado. Verde. Eu tenho uma pergunta para vocês. D from Sofia? Vocês conhecem a cor da flaga brasileira? Sim, acho que sim O que é isso? Red, green and yellow Espera, espera, red? Espera, o que flag? A flaga brasileira Brasil? Você está procurando? Não, 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 não Não, 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 não Espera, espera Orange Yellow I already said yellow Blue Sim, blue Green Green, sim Uma outra Oh, white Sim, white O que é? Eu tenho uma pergunta para vocês O que é? Do você conhece a cor da flaga brasileira? Sim Não sei onde a flaga brasileira Não sei onde a flaga brasileira Espera, o que você diz, bro? O que é brasileira? O que é brasileira? Oh, desculpe O que é brasileira? Oi Oi Como você está? Por que você está olhando? Como você normalmente chama seu país Estados Unidos 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 Então, eu tenho uma pergunta para vocês Sim, claro Você conhece a cor da flaga brasileira? A cor da flaga americana? Não, a flaga brasileira Oh, brazilian, verde, yellow, e azul Green, yellow, e... Oh, e as estrelas brancas Sim, sim, legal Essa é a sua YouTube channel? Sim, na ponta da língua Você tem tantos inscritos O que é? Jesus Diga oi para o Brasil Oi, Brasil Eu vou para o tempo que posso Eu quero ir para o Brasil Tanto mal Sério? Eu amo as pessoas Eu amo as pessoas Eu conheci quatro pessoas Do programa de exchange E eu amo cada um deles Eles são pessoas incríveis Eu estou vindo Eu estou vindo Eu amo isso Como você normalmente chama seu país? Como, América O Unido 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 Eu... Eu... Eu geralmente falo America Ou o Unido O Unido O Unido Então, eu tenho uma pergunta para vocês Eu não quero pegar o coronavírus Eu não quero pegar o coronavírus Com minha câmera, você sabe? Eu quero manter a minha Eu quero ir para mim Sim, boa resposta Boa resposta, mano Como você normalmente chama seu país? Como... O Unido 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 Oh, sim É simples, certo? Sim, porque O Unido O Unido Sim Oh, sim Sim A maioria das Unidas Não sabe isso Eu sei A maioria das pessoas são estúpidas Mas eu entendo Então, é isso aí, rapaziada O que vocês acharam desse vídeo? Fala aqui nos comentários, mano Se você não gostou Se você gostou Qual gringo que você mais gostou Qual que você mais odiou Vocês também querem mais vídeos de Omegle aqui no canal Mais vídeos nessa pegada informal, né? Eu sempre tento estar trazendo um pouco nesse estilo Eu gosto desse estilo Deixa aqui nos comentários ideias Coisas que eu posso falar Perguntar para os gringos lá Não se esqueça também de me seguir no Instagram O link dele vai estar aqui na descrição Bem simples e rápido É só clicar no link lá e pronto E é isso, galera Vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo vídeo Tamo junto e valeu!